Fala pessoal, olha só, a deusa, né, talvez a deusa possa até brigar com a irmã dela, né A gente não quer que a deusa brigue com a irmã, porque a gente tá sabendo já como a filha dela saiu de casa E a tia, né, a tia tá apoiando a filha da deusa, hein, dessa forma aí Eu acho que a deusa deve falar algumas coisas pra sua irmã Até porque ela, como se diz, ela é mãe, né Ela é mãe e ela não quer ver a filha dela sair de casa de forma alguma E, bem, desse jeito ela quer sua filha em casa Mas a filha lá diz, né, que também não quer tá mais lá com a deusa dessa forma Ela quer ir realmente pra casa da tia dela E aí, será que a deusa, deusa, não brigue com sua irmã, né A gente não quer Mas, se a deusa também resolver falar, né, a verdade pra irmã dela Bem, aí, por um lado tá tudo certo que são família, né, é irmã e irmã Então, o que é que acontece? Pode ser aí que gere algum atrito, mas talvez eu mesmo aqui não concordo Eu não concordo que a deusa vá discutir com a irmã por causa da sua filha Claro que a deusa também, ela, né, a deusa tá muito abalada, gente A deusa tá muito abalada por essa questão da sua filha ter decidido ir embora de casa E eu acho, né, eu acho que vai ser um pouco complicado aí essa situação Algumas pessoas já falaram que ela tem namorado, bem Aí a gente não pode afirmar isso, até porque É, o que é que acontece, né Não podemos afirmar isso, mas Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Você acredita que o Eliseu vai falar O Eliseu deve mostrar alguma coisa aí Referente a essa ida da deusa levar a filha lá na casa da tia dela Então a gente vai ver aí o que pode acontecer Em meio a essa ida da deusa até a casa da sua irmã Que é a tia da filha dela Então, eu mesmo tô... É como eu tô dizendo a vocês Eu não quero que a deusa brigue de forma alguma com a irmã Até porque também não convém, né São irmãs, não podem brigar Não podem brigar Mas o importante é que se resolva na paz a esse Né, então Ih, gente É uma situação complicada A deusa é a mãe, né A gente sabe aí do que ela sente Pela filha, ela gosta muito A filha queria e quer ver a filha dentro de casa Mas a filha aí tomou essa decisão E bem, agora É aquela, né A deusa disse que não vai deixar ela ir sozinha pra casa da tia E vai junto com ela lá Né Vai levar ela, entregar a tia E vai falar o sentimento de mãe dela É... Para essa tia Né O Eliseu também até no vídeo lá Pediu que a deusa se controlasse Não brigasse, né Não procurasse brigar, discutir Dessa forma Eu também vejo as coisas Eu acho que não seria bom e nem ideal A deusa tentar ali discutir Falar alguma coisa, né Gente, mas É... A deusa é a mãe Ela sabe De tudo, né Ela conhece também a irmã Conhece Toda a família, então É... O que nos resta é esperar Né Vamos esperar e ver O que realmente vai acontecer Ok? Vamos ver o que vai acontecer Dessa forma aí A gente segue É... Analisando esse caso também Aí que vem repercutindo No canal do Eliseu Silva TV E não só lá no canal, né Também É... Lá no estado de Tucuruí Na cidade de Tucuruí Quer dizer, no Pará Naquele estado do Pará Ali repercutiu, né Porque... Todo mundo devia divulgar as fotos Da filha da Deus, gente Dessa forma aí Ainda vem repercutindo Essa história Mas... Eu mesmo Como disse a vocês Eu não quero que a Deusa brigue Com a irmã, né Apenas resolvam Tudo na paz Tudo tranquilo Se a filha decidiu Embora Bem Aí também é a decisão dela Né Então, gente É isso aí Né A Deusa Vai lá na casa da Irmã E vai levar a filha Pra que assim Possa ser resolvido aí Essa situação Beleza? Se inscreva aí no canal E deixa o teu like aí Beleza? Teu comentário Que a gente vai estar te respondendo Beleza sim? Valeu!